E aí Eu sei, e quantos é que apareceram? Apareceram bem 4 Mas de uma vez? Sim, bem 4 E eles deixaram ficar a cena Sejam muito bem vindos ao SocialStars Olá amiguinhos Tudo bem, tudo bem aí Aquele dia tão interessante Terça-feira Ao menos não é segunda, toda a gente odeia a segunda É em cima Porque é o início da semana Não percebo essa cena, nem percebo como é que alguém não pode adorar Também é terça-feira Principalmente a terça-feira neste programa E com este alinhamento, queres começar já isto? Meus amigos, vamos ter cá Filipe Gonçalves É verdade É verdade Temos também o EscavaStory EscavaStory O Alcoás Vodafone no Rock in Rio Vamos estar no Rock in Rio a abrir o palco da Vodafone É verdade, é verdade Também vamos ter acesso hoje ao backstage do Rock in Rio Vamos saber o que é que os artistas mais pedem Que tipo de extravagâncias e exigências é que eles fazem Com a Ingrid Que trabalha precisamente no backstage do Rock in Rio E é a grande responsável de tudo aquilo Deve ser um trabalho bastante interessante E ao mesmo tempo É bonito E vamos também dar a possibilidade Desculpa, vamos também dar a possibilidade ao alunos do programa E portanto fiquem atentos de vocês também terem acesso a um backstage do Rock in Rio Mas fiquem atentos ao programa de hoje Estavas a dizer, lamento a cara Carolina Tranquilíssimo 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 Deve ser um trabalho muito estressante Mas ao mesmo tempo muito engraçado Não sei se é muito engraçado Na medida que tens que satisfazer todas as necessidades Não tens que satisfazer todas Há umas que dá para saltar Normalmente os artistas pedem E é tipo o que vocês conseguirem Só fica bem conseguir tudo E nós vamos estar a falar Dos artistas Outros artistas também Que pedem coisas que chegam a 45 páginas Como a Katy Perry Pede coisas que... Há para segurar as tu A artista Carolina Torres também Eu também É extremamente... Olha, vamos precisamente ao tema de hoje Que tem muito a ver com isto Que tem a ver com exigências Com artistas Nós queremos saber Quando tu fores Sim, sim Quando tu atuares no Rock in Rio Sim, tu ganhei Quando tu atuares no Rock in Rio Quais vão ser as tuas exigências? O que é que vais querer no teu camarim? É isso que nós queremos saber Quais são as coisas que tu precisas mesmo Para depois conseguir sacar aquele grande espetáculo Já sabem, podem ligar para 214-348-47 214-348-52 E usar também o nosso hashtag Hashtag social stars no twitter E também passar pelo nosso facebook No nosso instagram No nosso brand No nosso i5 E deixar o vosso... A vossa exigência basicamente Se quiserem mostrar a vossa carinha laroca Já sabem, lhes em curto.circuito.studio No Skype Muito bem É incrível Quando tu fazes exigências? Quando és a artista Carolina Torres Tens exigências? Eu quando sou a Carolina normal, não Ok A normal é quando? É quando vai ao pão? Quando vai ao pão Paga Paga para ter as coisas Ok Já alguém Deixa-me só perguntar Estes que já trabalho há alguns anos contigo Já alguém viu a normal? Algo para ver? Não 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 Mas às vezes estou calminha E as pessoas até pensam Estás bem? Estás doente Estás doente Ou estás com sono Às vezes com sono ainda sou pior Não, mas há certas coisas que eu gosto Não há bocado estávamos a falar disso Gosto de ter aquela garrafa d'água Não é? Hum Alguma coisinha para trincar Uns frutos secos Os frutos secos não és tu Os frutos normais Por acaso essa é uma cena É a tua cena não é? Fruto secos Fruto secos e frutinha É o que eu gosto Frutinha gosto E a aguinha Quando vou passar a música e ser DJ Pensa aquele pessoal que pede tipo garrafas de cenas e... Garrafas de álcool até Sim, há malucos para isso Para quem peça coisas assim E tipo mil toalhas e duzentas cenas Nós não somos essas pessoas Nuno de nós dava na verdade para um artista como deve ser Desculpa Estava a falar de mim Desculpa Não queria aprender Só nesta parte das exigências Acho que deve ser engraçado para a série de artistas Eu lembro-me que há dois anos atrás Precisamente no Rock in Rio Quando foram os Rolling Stones Nós tínhamos acesso ao backstage E ao palco e não sei quê Andava lá de um lado para o outro e tal Quem é eu? Sabe quem é que eu sou? Eu sou a Carolina Torres E chegam os Rolling Stones E é tipo Amiga Carolina Torres Põem-se a andar daqui Põem-se a andar todos daqui Então ninguém podia entrar Nem malta Muita malta mesmo da organização de Rock in Rio E nós até podemos falar depois com a nossa convidada Ninguém podia estar lá Tipo Era só a equipa mesmo que eles trouxeram Isso é incrível Fogo É uma banda que trouxe Terás tipo a casa toda atrás Trazem tudo Os Rolling Stones Eles podem fazer qualquer coisa Eles podem fazer qualquer coisa É verdade Queremos saber quando tu fores atuar no Rock in Rio então Quais vão ser as tuas exigências? O que é que vais querer no teu camarim? É este o nosso tema de hoje Podes escolher o nome da tua banda Podes escolher o que é que vais fazer nessa tua atuação Sim, já agora Já agora diz-nos tudo Diz-nos quando eu for tocar com a minha banda chamada X Vou pedir isto e aquilo Antes do não sei quem E a seguir ao não sei quem Nós temos e encontramos na internet É aquele lugar onde dá tanta coisa bonita Será que é verdadeira agora? A cena é essa? Eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que sim Está na internet é verdadeiro Tudo está Encontrámos alguns pedidos mais ou menos estranhos De algumas bandas Nós temos aqui vários de várias bandas Lá cá está Um deles é Bring All The Fun You Can Por exemplo Que é o que muita gente pede Sim, sim Muita gente pede isso É um dos artistas mais fáceis Isto é o que os artistas mais pedem Sim Mas para o público Para o público, exatamente Mas pronto, vamos ver Vamos lá então A primeira banda é Vai para baixo O senhor tem que fazer um scroll agora Quer dizer, é um vagarinho O Drake, por exemplo O Drake, vamos ver o que é que ele quer Olha, quer O Craziest Request A cena mais maluca O que é que é chapstick? Chapstick é o batom Isso não é lipstick? Não, acho que é chapstick É isso, não é? É, é batom Acho que é É, é batom É batom É tipo, é batom de dinheiro Mas da Nivea? Ok, é específico, sim senhor Mais em baixo Aqui mais em baixo tem Ah, cá está Full list of items Cá está O senhor ainda não aprendeu bem Como é que se faz isto Full list of items Pessoa que está a mexer Isso, muito bem O que é que ele quer? Doze Doze Não sei quantas O que é que é aquela cena? É de incenso Tu não sabes falar inglês? Não sei estrangeiro Tem-me garrafas de Jack Daniels Mas não são doze São, portanto Quatro dúzias Diz quatro dúzias É mais fácil Não sei São quatro dúzias Por acaso não faço ideia Bem, o senhor pede um bocadinho de álcool Assim, parecendo que não Os buchos já ninguém sabe quem são, basicamente Sim, os buchos também não entram Acho que ninguém se lembra que eles existem Quanto mais que eles exigem coisas Olha, mas pedem que Que dez porcento De, 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 de Não menos do que dez porcento Sim Sejam mulheres As suas guarda costas Acho isso sexy E pedem hot salsa Também é importante Jay-Z O que é que Jay-Z pede? Dá-lhe lá A late model Mayback Não sei o que é que isto é É um carro É um carro De 57 ou de 62 Eu sei bem de carros Que eu estou a fazer uma série chamada Lendas do Asfalto Eeeeee Eu sei bem de carros Os coletores individuais Hã? Os coletores individuais Isso é o que é? Eu não sei É uma cena que faz carro mais rápido É do motor Mais, mais, o que é que eles pedem mais? Vamos ver Ahm... Aí está Aí está Corn Corn que também vem cá, não vem? Os corn vão estar no Rock in Rio Vão estar no Rock in Rio Está precisamente no Rock in Rio E olha O que é que eles querem? Olha Phone lines Muito importante 20 meals for lunch and dinner Também é importante Também é importante Comida É importante 72 toalhas Das grandes Depois Uma casa bem limpa Também é importante E private Só para eles Com Dimeable light Estes senhores são muito estranhos Estes senhores são muito estranhos Vamos saber também Se vocês são estranhos Enquanto... Só falta pedir aquela cena dos M&Ms também Que é um clássico Que é dos quem? É dos... Estava aqui Nesta lista dos Van Halen Van Halen Van Halen Os Van Halen Vocês também podem fazer as vossas exigências Quando vocês forem atuar no Rock in Rio O que é que vão exigir ter no vosso camarim É o nosso tema de hoje Passem no Twitter com a hashtag XSLStars E também no Facebook E liguem para cá 214434352 E 214434 8 4 7 Estava a ver se vi ali o que é que os firefighters queriam Que agora até estava a ver numa tipo O que é que tu...